Na valente terra nordestina No dia 23 de junho de 1930, Lampião Rei do Cangaço organizou uma festa de São João na Fazenda Várzea, na entrada do Ras da Catarina, animado pelo afamado sanfoneiro Bento, que era parente de vários cangaceiros. Os cabras tomaram banho, perfumaram-se, enfeitaram-se e foram todos para a festa. O próprio Lampião inaugurou uma farda muito bonita de mescla azul. A festa foi na casa de Quinca de João da Vargem, Joaquim Teixeira Lima, coiteiro de primeira de Lampião. Lampião batizou na fogueira uma das filhas de Quinca, chamada Alexandrina Teixeira Lima. Terminada a festa, outro coiteiro chamado Chico Gordo convidou Lampião e os cangaceiros mais graduados para irem comer um peru em sua casa. Lampião mandou que os demais o esperassem na Lagoa do Rancho. A uma curta distância, na casa de outro coiteiro chamado Silvestre, que era Silvestre Cadete Torres. Um dos que seguiram a enfrente para a Lagoa do Rancho foi o cangaceiro Sabiá. Lampião e os outros convidados quase não tocaram no peru, pois estava empanturrado de canjica, pamonha e milho assado. Ao amanhecer, chegaram à Lagoa do Rancho e Silvestre estava desesperado, chorando, que foi logo contando a Lampião. Lampião, compadre, Sabiá ofendeu a menina filha de João Cabelo nesse instante. Lampião estagou. De senho fechado, enraivecido, foi logo dizendo Pode deixar comigo, que eu vou resolver esse problema agora. Virgulino foi ver a filha de João Caraibeira, o João Cabelo. E deparou-se com as queixas do pai e o desespero da mocinha, que tinha apenas 15 anos de idade e se chamava Rita Maria de Jesus. Esta chorava e estava em estado lastimável. O autor do crime, o Sabiá III, o Antônio Cionário, era baiano e sobrinho dos cangaceiros, Antônio e Cirilo de Ingrácia. Estava entrando para o bando de Lampião quando esse já estava atuando na Bahia. Lampião ficou furioso e mandou que chamassem Sabiá, que a estas alturas já tinha voado e se entrincheirado em umas pedras, pois não tinha ido muito longe. Sabiá, tomando consciência de que seria morto por Lampião, caíra no mato a uns 500 metros da fazenda. Lampião, depois de ver o estado que ficou a filha do fazendeiro, falou para Volta Seca e Gavião irem buscar Sabiá. Volta Seca e Gavião saíram em busca de Sabiá e o encontraram em umas pedras grandes e quando se aproximaram, o cabra atacou. Não avancem, não avancem mais nenhum passo, senão eu abro a cabeça dos dois na bala. Volta Seca olhou para Gavião e certificou-se de que ele faria mesmo o que prometera. Mas mesmo assim ele falou. Sabiá, o capitão quer lhe falar e mandou a gente vir lhe buscar. A resposta não tardou. Pois eu não vou e vocês não se aproximem, não. Se o capitão quer falar comigo, que ele mesmo venha me buscar. Volta Seca engoliu desaforo, descobriu que era muita ousadia, mas não tentou capturá-lo. Seria loucura, pois estando no ponto ideal para defender-se, mataria ele e Gavião facilmente. Olhou para Gavião e retornaram à fazenda. Lampião, quando viu os dois, perguntou intrigado. Cadê ele? Fugiu? Não, senhor. Respondeu Volta Seca. Sabiá, está entrincheirado ali num aspecto aqui perto. E por que não trouxeram ele? Pois porque ele nos mata, capitão. Nós dissemos a ele que o capitão queria falar com ele. Mas ele disse que o senhor fosse buscar ele, se quisesse. Foi a conta. A testa de Lampião franziu, os lábios apertaram e, trincando os dentes, ele falou, Cachorro, pois eu vou buscar esse cão. Foram até o local onde Sabiá estava. Sabiá estava ainda no mesmo lugar como se os esperasse. Quando estavam a uma boa distância, pararam, mas Lampião continuou andando no mesmo passo, firme, sem ligar para ninguém. Sabiá, ao ver Lampião cada vez mais perto, diz, Pare, capitão. Para ou eu atiro. Lampião só parou em cinco metros da pedra. Segurava o rifle nas mãos, na posição de soldado que se prepara para uma carga de baioneta. Volta a ser que Garveão à distância, ficaram admirados com o que viram e pensaram que dessa vez seria o fim de Lampião, pois Sabiá era um rapaz muito ralente. Você atira em ninguém, sujeito. Não avança para nenhum passo, capitão. O que eu estou dizendo? Eu atiro. Ninguém vai me pegar, disse Sabiá. Lampião olhou para ele por um instante e disse, Você não atira em ninguém, menino. Avançou resoluto, com Sabiá fazendo pontaria para ele. A todo instante, os outros cangaceiros esperavam o estampido do tiro do assassino fuzil de Sabiá, mas o tiro não saiu. Atira, cachorro! Atira! Disse Lampião. E Sabiá não atirou. Arriou o fuzil e foi o seu fim. Lampião deu com a coronha do rifle na cara de Sabiá, que rolou pelo chão ensanguentado. Lampião mandou os cangaceiros desarmarem o rapaz e o conduzirem à sede da fazenda. Os cabras conduziram Sabiá com Lampião na frente a passos largos. Ele com a boca toda arrebentada e os dentes da frente quebrados. Na fazenda, todos se aproximaram de Sabiá e sabiam que a coisa iria sair ruim para o abusador da moça. Ele, com certeza, iria ter um fim trágico. Lampião estava furioso e também sem afastar por um segundo seus olhos de Sabiá. Olha-o com ódio, sem dizer nada, em silêncio completo, pois ninguém ousava falar. Sabiá mal se aguentava de pé, estava vencido. Lampião, então, pôs-se a falar. Vai morrer porque não presta, seu cão. É por causa dessas coisas que falam mal da gente por aí. Mas eu te dou como exemplo para que todos saibam que o bando de Lampião tem vergonha. E apontando para dois empregados da fazenda, mandou o cavalo em uma cova e, quando estava com apenas dois palmos, mandou parar e apontou a arma para o rosto impassível de Sabiá e atirou gritando. Vai para os infernos, cão! Essa expressão, vai para o inferno, era muito comum a ele. Depois de assassinar o rapaz, Lampião diz para os dois empregados, Jogue essa pesta aí, pois cachorro a gente enterra de qualquer jeito. Eu pari, eu pari, eu pari.